E aí, pessoas, tudo bem? Douglas Rainha aqui nesse vlog, tentando olhar pra câmera. Mas vamos olhar pra câmera, Douglas? Vamos? Vamos? Tá difícil. Tô tentando gravar com o celular pra ser uma coisa mais rápida, pra ter uma edição menor. E tal, pra fazer os vlogs mais constantes, tá bom? E eu quero falar nesse vlog com vocês. A gente tem falado sobre algumas reflexões, algumas besteiras, pensamentos e divergências que eu tenho. Gente, se você tá seguindo a gente é porque você sabe que eu não sou igual aos outros. Eu não me conformo com certas condições que a gente vê pelo mundo macumbístico aí. E existem certas coisas estéticas que me incomodam muito sobre os processos de Umbanda hoje. Hoje a gente vê que a maior parte das pessoas que fazem sucesso com Umbanda, ou que acabam divulgando seu trabalho pra mais pessoas, são pessoas que trabalham muito com externo e pouco com interno. Então a essência mesmo é deturpada. Eu postei ontem no Instagram do Pedro Papo da Incruza. Se você não segue, segue lá pra arroba Papo da Incruza. Falando sobre livros. E eu recebi algumas críticas bem interessantes quando eu coloquei um emoticonzinho debochado sobre os livros do Rubem Saraceni. É, eu não tenho por que gostar do Rubem Saraceni. Eu tenho uma crítica literária. Assim como eu gosto de vários outros escritores que tem por aí. Não precisa ser só sobre Umbanda, pode ser sobre qualquer assunto. A gente não é obrigado a gostar de nenhum tipo de escritor. Assim como você, não é obrigado a gostar de mim. E eu sei que a maior parte nem gosta mesmo. Só que chamar isso de imaturidade, falta de educação, falta de humildade é demais. O que nós devemos aqui entender é que eu não faço um processo de crítica à pessoa Rubem Saraceni. Eu faço um processo de crítica ao escritor Rubem Saraceni. Porque realmente a escrita dele é muito ruim. Não tem coesão. Quem leu mais de dois livros dele com livros de codificação, não os livros de 50 tons de Chu, mas quem leu esses livros com um pouquinho mais de senso crítico, vai perceber que ele se contradiz em muitos livros e ele acaba se repetindo demais em outros livros. É como se fosse um copia e cola de um livro para o outro para lançar vários volumes. Eu tinha vários aqui. Eu fiz esse trabalho. Eu fiz essa pesquisa. Eu não critiquei simplesmente sem saber o que eu estava fazendo. Eu fui lá e vi, comprei um monte de livros, gastei muito dinheiro com isso aqui. E está aqui, é tudo jogado aqui. Se alguém quiser comprar, fica à vontade. A gente está até doando para a caridade mesmo. Apesar que não vai ajudar muito. Mas é assim, gente. Pensa com o seu cérebro. Pare com isso. Discirna. Use essa coisinha linda que Deus deu para você, que é o seu cérebro. Às vezes, não é porque a pessoa tem muitos livros escritos ou ela é seguida por muitas pessoas, que ela é uma pessoa boa naquilo que ela faz. Talvez, dentro da Umbanda, ele foi bom para o secto dele, para os seguidores dele, sim. Mas, literariamente, falando sobre a literatura dele, não foi. A literatura é ruim. É uma literatura que peca em coisas básicas. Por exemplo, não tem referências, não tem bibliografias, não tem falada. Nada falando do que veio antes. E isso é um crime literário. É um crime literário. Entendam que eu estou usando metáforas aqui, figuras de linguagem, antes que alguém venha aqui e querem me criticar. Então, vamos pegar lá desde o básicozinho, assim, bem simples mesmo. Se não tem referência, como eu posso confirmar? Se não tem bibliografia, então quer dizer que tudo partiu da cabeça dele. E se partiu da cabeça dele e aquilo que está escrito ali está ruim, então é que ele escreveu aquilo lá e aquilo é ruim, ponto. E agora, isso aí virou moda. Existem vários autores aí que não estão colocando bibliografias e referências dentro dos seus livros. E bibliografia não é só bibliografia sugerida, mas é bibliografia recomendada. Para você escrever algo, você tem que escrever de onde você está tirando isso. Não é da vozes da minha cabeça. Porque mesmo quando é vozes da minha cabeça, vem lá como psicografado. Uma obra psicografada. Pense nisso. Tá certo? Bom dia para vocês e desculpa eu ser tão educado, eu ser tão grosseiro, eu ser tão não humilde. Até mais.